Média móvel que mede a volatilidade, a melhor média móvel para o trader. Aqui nós temos a média móvel Vidya, tá? A média móvel Vidya, ela pode ser aplicada no mini índice, no mini dólar, no índice SP500, Nasdaq, até mesmo no Dow Jones. E claro, quem gosta de operar em par de moeda, no mercado de cripto e também no mercado de ações, seja em ações no mercado brasileiro ou em ações no mercado internacional, tá ok? Então vamos lá a partir de agora, usando a parte prática. Analisando o gráfico aqui do índice SP500, tá? Ok? Eu estou usando aqui a plataforma do MetaTrader 5, na corretora que eu utilizo, que é a corretora da FBS, corretora que eu faço minhas operações no mercado internacional, corretora onde tem o MetaTrader 5 de forma totalmente gratuita, totalmente gratuito para todo mundo que for negociar nessa corretora, ok? Analisando aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos a questão do movimento de alta agora, o mercado vem no movimento de alta, porém como a liquidez diminuiu bastante no final de ano, então ele dá essas diferenças um pouquinho de spreads ali, tá? Mas nada que impeça de a gente operar nesse ativo. Nós temos o SP500, tem o EURUSD que eu vou analisar, vou analisar o Nasdaq também, e também o SHAW que é o ouro, tá? Então o índice SP500 nesse momento, pessoal, se eu vier aqui e inserir indicadores, aqui bem na parte superior de indicadores, pode ser aplicado em qualquer plataforma, tá? Tudo bem claro. Eu vou aqui em tendência, último, Variable Index Dynamic Average, que é a média móvel VIDEA, né? Não está escrito VIDEA, mas VIDEA é a abreviação de Variable Index Dynamic Average. Opa! Clico aqui, configuração padrão, não mudo nada, não desloco nada, eu vou deixar numa cor laranja aqui, vai ficar mais fácil, aumentar um pouco a espessura dela, e está aqui, pessoal. Ó, essa nossa média móvel VIDEA é muito interessante, por quê, tá? Porque ela mostra regiões de suportes e resistências. Quando o preço, ou seja, o candle, está acima da média móvel, isso é um indicativo de uma possível tendência de alta, e toda vez que o mercado volta para a média móvel, serve como suporte, ou seja, serve como momento de compra, tá? É um indicativo de uma compra. Então, nesse caso, o mercado agora está parado. Se ele voltar a testar novamente a média móvel, é um indicativo de uma possível compra. Então, eu já posso deixar uma hora de compra. Tá, Norton, onde eu coloco o meu stop loss? Eu costumo deixar num fundo importante anterior, mas se você ver no meu gráfico aqui, o fundo importante está aqui embaixo. Mas é um stop loss aqui de quase 20 pontos, quase 100 dólares, com um micro lote, o que é muita coisa. Então, você pode calcular conforme o teu financeiro ou conforme o teu alvo. Eu deixo o alvo nessa máxima anterior aqui, que dá mais ou menos 5 pontos, e nosso stop loss, aqui é a entrada, né? Aqui é a entrada, e nosso stop loss 5 pontos abaixo também, o que seria diferente aqui. Então, essa é o tipo de operação que eu uso no meu dia a dia. Uso todos os dias, praticamente todos os dias. Quando o mercado está muito lateralizado, a gente sabe que não dá para usar nenhum indicador de média móvel, né, pessoal? Quando o mercado está muito paradão. Aqui, o mercado estava em tendência de baixo, os candles estavam abaixo da média móvel, ele veio, bateu na média móvel, testou e voltou para baixo. Aqui também, veio, testou, bateu na média móvel, testou na média móvel, bateu, voltou. Aqui tudo bem que o mercado estava bem de madrugada, então o mercado estava meio paradão, ainda mais no final do mercado, dá essa diminuição de liquidez. Mas você vê, quando ele está acima da média móvel, toda vez que ele bate na média, é compra. Bate na média, compra. Claro, né, se, por exemplo, pô, Norto, já fazem 4 horas que o candle não muda a tendência, né, é importante você não querer mais efetuar nenhuma operação. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, aqui, ó, 9 horas da manhã, e aqui já era 1 hora da tarde, né, então já era 3 horas, já era quase 4 horas já que o mercado estava acima da média móvel, vídeo. Então, você pondera um pouco, né, pô, já fazem 4 horas já que ele está acima da média móvel, a chance de romper a média móvel para baixo é muito grande. Então, você utiliza os ciclos. Então, geralmente, em torno de 4 a 5 horas, que é o ciclo do mercado do índice S&P 500, e você pode renovar essas operações, tá? Então, claro, em dia de notícia, a gente sabe que, infelizmente, a eficiência é muito menor, né, em dia de notícia. Então, o dia de notícia, o mercado é muito complicado. Ainda mais, eu tivemos notícias semana, então o mercado foi bem, bem a risco, tá, em relação a esse operacional. Então, é uma média móvel que eu mais utilizo, porque ela é muito fácil a identificação dela, é muito fácil, muito fácil mesmo, né? E ela tem um, ela respeita muito bem. Olha só, pessoal, que bacana aqui, ó. Veio, bateu na média, bateu na média, bateu na média, bateu na média, aí rompeu, bateu e caiu. Então, ela tem um direcionamento. E o bom é que ela não é uma média móvel, podemos dizer assim, deixa eu só tirar essa linha aqui, não sei por que tá aqui, essa linha aqui. Não é aquela média móvel que é só conforme o período, não. Aqui ela se adapta conforme a volatilidade. Tá? Então, você vê, lógico, como eu falei pra vocês, pessoal, em dia de notícia, em dia de gap, não é muito bom você querer utilizar, não. Ainda mais em dia de vencimento dos contratos futuros, que é o chamado dia das bruxas, né? Então, a cada três meses, toda a terceira e sexta-feira dos meses de março, junho, setembro e dezembro, toda a terceira e sexta-feira é o vencimento dos contratos futuros de índices. Então, o dia é bem perigoso de você operar. Caso você queira operar, você pode operar também no EURSD, que é bem interessante. Eu vou colocar aqui no SHAW, que eu sei que muitos de vocês operam o ouro, né? No mercado internacional. Então, eu vou ver aqui em tendência, VIDEA, dou ok. Então, observe, pessoal, que ela é bem interessante e também serve para o mercado ouro. Claro, o ouro é bem mais volátil do que o índice. Muito mais, porque é uma commodity, né? Mas serve da mesma forma. Tem uma eficiência da mesma forma, claro. Em dias de notícia forte relacionado ao petróleo, relacionado a juros que afetam bastante o ouro, pondere bem nas suas operações, tá? Eu costumo sempre operar com a partir do gráfico de um micro lote, 0.01, tanto o SP500 quanto o SHAO, por exemplo. No RSD, você pode colocar 0.01 também ou você pode colocar outros. Tem outras plataformas também. Tem a plataforma da Ctrader também que você pode utilizar. Então, é... Vamos dizer assim, é bem interessante essas técnicas que nós acabamos mostrando para vocês e que vocês acabam utilizando dentro do mercado financeiro. Tá? Claro, se você quer operar, por exemplo, pô, Norto, eu quero operar no mercado de criptomoedas. Teste antes da criptomoeda que você vai operar. A gente sabe que a maioria das criptomoedas, se não todas, são muito voláteis. Então, como elas são muito voláteis, é importante você ponderar bem, usar um outro indicador como confirmação, às vezes um MACD, ou até mesmo um volume financeiro para prever uma possível mudança de volatilidade de forma brusca. A gente sabe que as criptomoedas movimentam muito bruscamente, então é importante você entender isso. Ok? Então, essa foi a média nova vídeo que eu uso todos os dias, não só para operar, mas também como orientação de suportes e resistências. Muito obrigado para você que me assistiu nesse vídeo. Não se esqueça, ative o sininho para você não perder nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Lembrando que, tá? O link na descrição desse vídeo tem o nosso telefone oficial na descrição, o link que a gente recomenda, tá? Para vocês entrarem em contato com a gente mesmo, tá? Recomendo eu entrar para aquele telefone que está na descrição e, claro, surgiu qualquer eventual dúvida, você pode entrar em contato comigo, né? Tem aqui o nosso telefone e tem acesso ao curso grátis de mercado internacional e também, claro, né? Para você conseguir fazer o download da plataforma de forma gratuita na plataforma que eu utilizo para fazer as operações que é a FBS. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma